A Grande Guerra, crônica de Paulo Mendes Campos As árvores sempre amaram os homens, desde o princípio dos tempos, confessam este amor sem parar, às horas todas do dia, mesmo quando a luz se retira e elas desaparecem de nossa vista, continuam a dizer que nos amam, fazendo perfume para a nossa noite, e música para os nossos sonhos. Mas as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, são também os mais sábios cientistas. Se a gente lotasse o mineirão de cientistas, os 100 mil sábios ali reunidos saberiam muito menos do que uma árvore. E a mais profunda e indispensável ciência da árvore é transformar veneno em ar puro. Muito poucos homens, por incrível que pareça, entendem a língua das árvores. Um em mil? Talvez nem isso. Um dia, por causa dessa ignorância, reunidos numa sala fechada, os homens declararam guerra às árvores. Observados hoje, depois que tudo aconteceu, os motivos alegados parecem ridículos. Há árvores demais no mundo, diziam. Não, já começam a invadir as nossas terras. Melhor enfrentá-las e transformá-las em objetos úteis. Casas, móveis, navios, lenha. Não podemos é permanecer de braços cruzados. O progresso exige que acabemos com as árvores. Argumentos, de fato, ridículos. Mas os argumentos a favor de todas as outras guerras são muito parecidos. Depois de vistos, como se diz, à luz da história. Foram mobilizados facões, machados e serrotes. O mais terrível guerreiro era um que ama o combate por si mesmo. Capaz de lutar indiferentemente pelo bem ou pelo mal. Capaz de cozinhar para o homem, sem que esse gesto simpático signifique bondade. Em outra oportunidade, esse mesmo guerreiro poderá destruir sem remorso a humanidade inteira. Seu nome é fogo. E a guerra começou. As árvores, que também não entendem a língua dos homens, apesar de amá-los, continuaram em paz, a fazer o que sempre fazem. Sombra, flores, frutos, desenhos, poesia. E a transformar veneno em oxigênio. Foi uma guerra feia e covarde. Todos os homens, quase todos, com exceção das pessoas de ouvido fino, que entendem a língua dos vegetais, entraram na luta de extermínio. Quem não pertencia a um exército regular, punha um machado no ombro e saía de manhã para brigar sozinho. Os mais humildes, que nem dispunham de machadinha, armavam-se de fósforo ou isqueiro. Até as crianças, as mais assanhadas e menos inteligentes, participavam da guerra e da maneira mais diabólica. Construíam balões que, levados pelo vento, causavam perdas incalculáveis ao doce e inocente inimigo. Essa guerra foi iniciada na era da civilização, há algumas centenas de anos, quando o homem aprendeu a fazer navios ligeiros, pontes sólidas, casas confortáveis e catedrais belíssimas. Foi iniciada e jamais teve trégua, prosseguindo até o dia de hoje, auxiliada agora pelas armas modernas, como a serra elétrica e o trator. Desarmadas ou armadas apenas de boa vontade, as árvores opuseram uma única resistência. Foram criando outras árvores, tantas quanto podiam no furor da batalha, na esperança de que, findas as hostilidades, outras plantas crescessem e continuassem a fazer oxigênio, sombra, flores, frutos, perfume, desenhos e poesia. Mas acontece o seguinte, como imensas florestas já tombaram na luta, dando lugar a amplidões estéreis, o número de árvores em nosso tempo é insignificante. O número de homens, pelo contrário, tornou-se, como dizem, uma verdadeira explosão. Assim, para dizer tudo em poucas palavras, a vitória dos homens contra as árvores está muito próxima. No ritmo em que vamos, em pouco tempo não ficará uma floresta em pé. Há um único problema. Estamos enfrentando agora novos inimigos. Aqueles que aparecem quando as árvores morrem. Os riachos e os rios estão secando-se de sede, atormentando os homens. Os temporais adoidados destroem as plantações, atormentando os homens. Os animais desaparecem, atormentando os homens. A terra arrebenta-se e não presta mais para nada, atormentando os homens. O sol queima as sementeiras e castiga toda a criação, atormentando os homens. Em vez de dar música nas ramagens, a ventania dá medo. Em lugar de perfume, aspiramos o fumo das máquinas. Em troca da poesia, vamos entrando cada vez mais por uma paisagem sem flores, sem pássaros, sem verde. E já estamos sentindo falta de ar. Superpovoada de homens e despovoada de árvores, a própria terra, a única que possuímos, chega ao fim e aos poucos morre. Resultado final, as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Contribuição para uma campanha escolar a favor da árvore, empreendida pelo senhor Osvaldo Pia Ruchetti, quando prefeito de Belo Horizonte. a mesma que o senhor Otro Pia Ruchetti, a mesma que o senhor Osvaldo Pia Ruchetti, a mesma que o senhor Every Mouse, a mesma que o senhor Osvaldo Pia Ruchetti, Obrigado.